Não trouxe o Léo Silva, realmente foi uma opção técnica, tática e em relação a isso você pretende colocar um volante nesse jogo, o Heber voltando para a zaga? Então, a decisão do Léo já havia sido tomada antes do jogo da Chapecoense, pela sequência de jogos e pelo desgaste, assim como outros atletas também estão desgastados. Então, neste momento a gente pensa exatamente em dar uma mesclada na equipe, fazer com que atletas que não vinham jogando façam parte dessa partida para que você ganhe em termos de competitividade, em termos de jogo e volto a dizer, no caso específico do Léo já havia sido decidido que neste jogo ele não participaria. Mancini, o que você está pensando em fazer nessas possibilidades? Claro, tem essa mudança do Léo Silva saindo da equipe e também o Otero acaba não podendo atuar porque está suspenso. Você já pensou o que você pode fazer nessa equipe do Galo? Já, já está definido, já está pensado, entendeu? O fato de nós não termos o Otero, o Casares e o Leonardo Silva me faz pensar em outros atletas, assim como nós temos um elenco também recheado com outros jogadores que vão ter oportunidade, porque o brasileiro acaba sendo extremamente desgastante, ainda mais numa época em que você começa a jogar de quarta e domingo, é necessário que tenha mudança de peças, né? E isso é lógico que você acaba ganhando de um lado, porque às vezes o atleta entra descansado, não está desgastado em relação à sequência de jogos, perde em termos táticos, mas aí é lógico que todo mundo conta com o laço de cada atleta. Ô Mancini, você tem aí vários jogadores experientes nesse grupo, mas são os principais alvos da torcida também, né? Tem o Fábio Santos, o Elias, o Ricardo Oliveira. Nesse momento, como que fazer, Mancini? Muita gente pede, tem que trazer a meninada para jogar, que alguns times estão apostando, ou é dar confiança para essa turma aí, que são os caras cascudos, que vão dar conta do recado até o fim? Então, é natural que isso aconteça, na hora que você não vem com uma sequência boa de jogos, que a culpa, entre aspas, cai em cima de alguns, que tem mais peso, que tem mais história no futebol. Isso é perfeitamente natural e a gente fala sobre isso dentro do elenco, é importante dizer isso a todo mundo, que não vive o nosso dia a dia, que todos os atletas, eles têm ampla consciência de tudo isso, né? É natural, não é só no atlético, em todas as equipes, aqueles que têm um peso maior também sofrem, mas a partir do momento em que a sequência não é positiva. Mas assim que você falou sobre o Cazares, ele ainda não foi titular sobre o seu comando, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, como é que você espera usar ele. Então, mas eu não posso usá-lo amanhã, né? Porque ele está de fora. Mas o Cazares é um atleta dotado de uma qualidade excelente, né? Um atleta selecionável pelo seu país, né? Então, eu acabei chegando e ele estava suspenso, aí agora ele está suspenso novamente, então ele acabou não tendo sequência, mas é um atleta que eu conto e que eu tenho certeza que vai nos ajudar aí daqui até o final do campeonato. Ô Mancini, apenas 17 dias de trabalho, 4 jogos e já tem uma pressão muito grande em cima de você, em cima do grupo. Como é que é ter que lidar com isso, hein? Pouco tempo de trabalho e já uma pressão muito grande pelos resultados e, claro, pela sequência negativa que vem de lá atrás, né? Então, a sequência negativa vem de um tempo onde eu não estava no Atlético. Então, é lógico que eu sei muito bem aquilo que está acontecendo, até porque no futebol nós estamos acostumados a isso, a pressão existe em todos os setores e essa intolerância que atingiu o futebol, ela faz parte das nossas vidas. Então, você tem que encarar de frente isso e sabendo que você não vai mudar nada se não tiver trabalho, se você não tiver focado, concentrado naquilo que tem que ser feito. Ninguém esperava que o Atlético fosse ser derrotado nesse último jogo diante da Chapecoense, então isso acaba, de certa forma, acentuando um pouquinho mais. Mas a gente tem todas as condições de rapidamente voltar ao normal, de passar uma segurança ao torcedor, a todos aqueles que acreditam no Atlético, para que o nosso dia a dia também seja mais saudável. Mas é a pressão natural que todo mundo já sabe que vai ser exercido dentro de um time de futebol. Duas questões, por favor, esse jogo é um confronto direto ali na parte de baixo. Você sabe, a torcida vai lotar aqui o Castelão, vai empurrar o Fortaleza. E a outra, o Atlético indo de volta para o Mineirão, o anúncio aí com ingressos promocionais, para mudar a atmosfera, um campo maior na próxima quarta-feira. Eu acho que tudo vale, né? O fato de você jogar no Mineirão, que também não deixa de ser a casa do Atlético, é uma coisa que eu tenho certeza que mais gente pode ir ao estádio, porque tem uma capacidade maior, né? E enfrentar o Fortaleza aqui vai ser sempre difícil, seja em qual condição for. Lógico que o estádio lotado acaba gerando mais um peso, mas se você souber usar essa energia a seu favor, também é interessante, porque você joga para o Fortaleza uma pressão que nós tivemos, por exemplo, nesse último jogo, jogando dentro de casa. Então, tudo no futebol é sabido por todos, né? Ninguém é pego de surpresa em nenhuma situação. E o que eu espero, sinceramente, é que o Atlético possa pegar essa energia toda do estádio e fazer com que isso jogue a seu favor. No primeiro turno, Mancid, você não era o técnico do Atlético Mineiro, foi um dos jogos bem complicados, um jogo que teve várias reviravoltas, um empate entre dois a dois, dois a dois entre Atlético e Fortaleza. E sempre que a gente questiona para os treinadores, eles citam que o Fortaleza é um time muito rápido, de contra-ataque veloz, só que o Rogério também costuma mexer muito no time. O que esperar do Fortaleza e o que o seu time pode propor em campo? Esperar um time forte, que jogue em velocidade, que marque em linha baixa, mas que tem no seu ponto forte a saída de contra-ataque, com jogadores dotados exatamente disso, de velocidade, de força. O Rogério arma muito bem a sua equipe, a equipe é muito compacta. E o que eu espero da minha equipe é que ela seja altamente competitiva, porque se você jogando diante de uma equipe organizada, uma equipe que joga em velocidade, você tem que estar muito concentrado no jogo. Então, para isso, é necessário que a competição faça parte desde o minuto inicial. E que jogue futebol, porque se não jogar futebol, se você chega um momento onde só a vontade não ganha jogo, a bola vai vir para o seu pé e aí você tem que jogar futebol. Se não jogar futebol, se errar domínio, se errar passo, você está dando sempre a oportunidade, que foi o que aconteceu nessa nossa última partida. A Chape fez um bom jogo, mas o Atlético possibilitou, através dos seus erros individuais, muitas vezes, e setorizados também, para que a Chape pudesse sair na frente logo no começo do jogo, o que acabou, de certa forma, dificultando mais ainda. E aí